Vou impedir vocês de jogar, tá? É muito bonito, cara. É muito bonito. E tem uma mensagem muito boa. Vocês estão ouvindo, gente, o jogo bem? Minha voz também? Olha essas cores, cara. Olha essa arte, mano. Sem intenção. É porque eu tenho que aumentar aqui o som. Eu esqueço. Eu esqueço que eu tenho que aumentar. Dá pra ouvir agora? Me confirme se dá pra ouvir, gente. Qualquer coisa eu aumento mais. Aumentei mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Acho que agora dá pra ouvir. Nossa, mano, como eu gosto desse jogo. E eu tava com o maior receio de jogar ele no início. Justamente por ele ter essa... Esse traço mais simples. Aê! Desfaça o volume do PC que estava abaixo. Ah, entendi. Mas tá ótimo. Ah, tá. Que bom. Eu abaixei um pouquinho mais. Tá, agora eu vou deixar a altura mesmo. Olha isso, cara. É muito bonito. Quando eu ver, ela se dá vontade de dar um abraço nela. Parece que ela tá triste. Coitadinha dela, ó. E aí, gente, agora a gente vai poder fazer react das coisas também. Poder assistir algumas coisinhas. Olha lá, tá tristinha. Agora a gente corre que nem o Naruto. A trilha sonora desse jogo, mano, é absurda, cara. É absurda, é muito boa. Vem vindo aqui. Vem vindo aqui. Apresentar pra gente pular ali por cima. A minha história que eu queria desenvolver. Ela é baseada nesse jogo aqui, ó. Praticamente. Nós ganhamos um brilhozinho. Uma estrelinha. É a história que eu queria desenvolver do Zero. Acho que é assim o nome que eu botei agora. É baseado nesse tipo de arte. É uma arte bem simples e tal, mas que passasse uma mensagem bem forte. O plot twist que eu pensei pra história, o plot twist que eu pensei pra história é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Acho que a gente tem que subir pra algum outro lado, ó. Deixa eu ver se é por aqui. É ali, eu acho. Calma aí, peraí. Ué? Ué, pelo outro lado. Calma aí, gente. Me perdi. Acho que é pelo outro lado. É pelo outro lado mesmo. Aqui, ó. Será que dá pra gente subir por ali? Por aqui? Ah, tem mais uma estrelinha ali. Na verdade, acho que o caminho é por aqui. Mas eu vou olhar aqui nesse outro lado e ver se tem alguma coisa. Acho que não tem nada, não. Tem... Mas como é que eu vou pro outro lado? Acho que eu tenho que subir e cair ali. É aquela animação que você estava fazendo há alguns meses atrás? É, é aquela animação mesmo. E eu acabei perdendo ela. Aquela animação eu acabei perdendo. Ah, eu vou... Eu tô refazendo ela novamente. Só que eu tô querendo fazer de uma maneira mais simples. Mais simples do que eu tava fazendo. Tem um bichinho pra cá. Eu vou cair aqui, porque eu sei que tem um bichinho aqui. Pronto. Peguei. Agora a gente vai lá de novo. Pusei aquela animação que eu perdi quando eu fiz o último celular. Eu acabei perdendo aquela animação. Eu vou tentar fazer de novo. Ali não dá pra subir. Acho que é por aqui mesmo que a gente vai subir. Olha, tem um bichão aqui. Aqui. A gente ganhou as estrelinhas ali. Ela vai fazer uma pontezinha pra gente. Agora a gente pegou o bichinho. Aí tipo, pro personagem... Eu fiz uma versão dele. Atualmente na animação. Só que eu tô achando que eu ainda botei muitos detalhes nele. Eu quero deixar ele bem simples. Na medida que eu vou fazendo, que eu vou ficando melhor. Aí eu acho que vai melhorando. Eu posso ir melhorando o traço. Ela tá chorando. Dá vontade de dar um abracinho nela. Dá muita vontade de dar um abracinho nela. Agora ficou vermelho. Tudo ficou vermelho. O tipo que mais me chamou a atenção nesse jogo aqui, mano. É que é um jogo que não precisa... Não tem nenhuma palavra, mano. Mas a mensagem do jogo é muito clara, mano. Até o final do jogo. É muito... É muito emocionante. Ó, tem uns bichinhos daquele ali, ó. Desse daqui, ó. Aquele daquele outro lado ali, ó. Aquele pontinho ali. Que eu já peguei na primeira vez que eu zerei. E tem uns que eu não peguei. Eu tô tentando coletar todas. Vamos ver se a gente consegue. Fez o nosso caminhãozinho ali. Tem um ali também que eu acho que eu já peguei naquele outro lado. Posso subir aqui? Posso. Deixa eu vir pra cá também. É um jogo que... Ele é muito silencioso. Algumas horas. E outras horas... É bem cheio de música, assim, tá? Eu acho silêncio. O jogo é saído. Passa uma paz, assim. Algo... Não sei explicar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra baixo. Na verdade, eu acho que o caminho é aqui pra baixo. Mas eu vou olhar pra esse outro lado aqui. Ver se a gente esqueceu alguma coisa. Não. Pior que era pra lá mesmo. Era pra cá mesmo o caminho. Que eu não lembrava. Eu vou jogar comigo na sexta mesmo, né? Eu vou jogar comigo na sexta mesmo, né? Eu vou sim. Não tem como não jogar. Tá marcado. Vamos jogar sim. Tá marcadíssimo. Sabe o que eu tô vendo? Eu esqueci de falar pra vocês, mas... E a primeira vez que eu joguei esse jogo... Eu confesso que eu chorei. E eu acho que eu vou chorar de novo. Ainda bem. Começou o joguinho. Pois é. Eu acho que eu vou chorar de novo. Tipo, eu lembro que eu tava bem... Bem conectado com a história do jogo e tal. E nossa, pronto. Foi assim. Foi algo assim incrível. Te caia ali. Chora não, cura. Eu sou sensível, gente. Eu choro por qualquer besteira. Eu sou muito sensível. Nossa, agora deu o final. Não tem como, mano. A gente não tem como eu não chorar. Que é muito bonito, cara. Assim, é mais triste que bonito. Mas... A trilha sonora. Acho que o conjunto como um todo. E tudo que tu ouviu. Tu passou junto com o personagem. Eita, porra. Nossa. Joga Nier no PS3. Você vai chorar também. Quando eu tiver um PS3, um PS4, eu jogo. Eu tô jogando isso aqui porque tá no celular. Então eu vou jogar assim. É, tem que passar aqui por cima, né? Dos bagulhos. Ah, meu Deus. Vou empurrar de novo pra trás. Muito bom assim. Eu vou com... Eu vou... Assim que eu tiver dinheiro pra comprar o console de novo. Depois que eu montar o PC. Eu juro. É... Daqui eu vou pra onde mesmo. Não sei se eu tenho que ir ali pra cima. Acho que pra cima não dá, devido. Pelo menos que o bicho não me joga pra trás. Tá, vou aproveitar assim, bora. Assim tem o emulador. Hum... Tem o emulador agora de PC3 rodando lisinho pra celular. E se tiver, fechou então. Vou pegar uma estrelinha. Se tiver, fechou então. Fechadíssimo. Vou procurar depois. Ai, meu Deus. É só me jogar pra trás de novo. Não vai dar tempo de eu chegar. Eu vou procurar, vou procurar. É, eu vou cair, né? Não. Quase. Aqui na beirinha. Uh. Eu acho que eu tinha que pular ali, né? Ah, tem estrelinha. Eu só tô com uma. Eu deixei passar uma outra. Vou ter que voltar aqui. Eu acho que eu deixei passar alguma. Pelo menos eu acho, deixa eu ver se eu enxergo ela aqui por cima. Eu acho que eu não tô enxergando, não. Não, só tem uma. Eu vou ter que seguir em frente. Depois eu volto aqui. Na moral, eu acho que eu tinha que ter voltado naquela hora lá. Que eu escorreguei. Eu não posso vir por aqui. Peguei. Mas tem um bichinho aqui. Lupa passou. Agora a gente volta lá. Calma. Ai, meu Deus. Esqueci de pular. Esse jogo é pago na Play Store, né? Minha irmã jogou ele no PC. Sim, é pago na Play Store. Não é muito caro, não. Vale a pena, vale a pena. Não me arra a pena. Eu também não sabia que tinha, não. Eu descobri que tinha pra celular. Foi recentemente. Bem recente mesmo. Já que dá tempo. Deu. A gente foi descobrir que tinha. Foi por um acaso. Eu estava procurando um outro jogo na Play Store. E ele apareceu bem na capa. E aí, eu vou ter que subir ali de novo. E aí, ele estava lá na capa. E aí, a gente tem gris. Não acredito. Aí, eu não resisti. Eu tive que comprar. E aí, eu vou ter que subir ali de novo. E aí, eu vou ter que subir ali.